Se é coisa que eu mais deteste, esta coisa é um gato! Não faça isso, papai! Deixa o gato, não faz mal a ninguém! Não! Não posso ouvir o gato me arque e me estremece os nervos! E esse gato já está passando a conta! Não, papai! Larga! Me larga que eu vou chumar o bicho! Fique aqui! Agora não adianta! Oh, meu Deus! Coitado do Zé Ambrósio! Ele era tão bonzinho! Tchau! Então este é o gato! Bonito papel, seu animal! Vamos tirar desta comédia um brato dos livros! E não se admire muito se acabar com o couro de tamborim! Lá pra dentro! Deixe o Zé Ambrósio em paz, papai! Não deixe coisa nenhuma! Foi devia deixar! Calha a boca! É com o negócio desse que você anda namorando? O material assim por fora aparece de segundo! Mas eu garanto que... Calha a boca! Tá bem, seu desodorado! Tá bem, seu desodorado! Honorato! Honorato! Sabe o senhor virar esse negócio pra lá um pouco? Cala a boca! Eu tava só! Não tava coisa nenhuma! Não grite tanto assim, papai! Cuidado com o seu coração! Eu li o que o médico disse! E vocês calem a boca também! Quem fala aqui sou eu! Quais são as suas intenções com a minha filha? É que eu... Honestas ou desonestas? Por quê? Pode escolher? Vamos deixar de brincadeira, hein? Xiii! Agora é que você não casa nem com o Zé Ambrósio! Lá tem conversa de currureiro! Zé Ambrósio não dá pra essas coisas! Sabe quem é esse aqui? Se não fosse a farda, eu era capaz de dizer que é o senhor! Pois sou eu mesmo! E fique sabendo uma coisa! O homem que se casar com a minha filha tem de ser igualzinho a mim! Forte, sadio e patriota! Um homem que tome qualquer parada! Um fusilheiro naval! Fusilheiro? Sim, fusilheiro! E não pode te herer como você! Fraco! Moleirão! Desprevenido! Um caso perdido! Cuidado com o Zé Ambrósio, papai! Não se mete em conversa de homem! Já viu por que você não senta a minha filha? Puxa, sonorado! O senhor está nervoso hoje, hein? Esse negócio de fusileiro é... Duro! Eu tenho cara de quem está brincando! Não! Será que o senhor não troca esse negócio de fusileiro por outra coisa? Eu podia entrar para os escoteiros! Está lindo! É este o homem que você anda namorando! Eu te toco os escoteiros pelas putas! Nunca saiu para o papai? Olha aqui, seu barata-tonto! A minha família tem uma sedição militar! Tradição de fusileiro naval! O meu avô lutou na Guerra do Paraguai! Eu e meu pai, tomamos pacto em todas as revoluções que houve por aí! Olha isto aqui! Puxa, era céu? Era! Santa Maria! E a bala ficou aí? Está claro que não! Tirei o capacete para coçar a cabeça e a bala passou por ali! Ei, cozerinha milagrosa! Chega de conversa, fiado! E vamos tratar da alfora desta casa! Na minha família, só entra fusileiro naval! Está fora! A gente já fez uma conversa! Está fora daqui, ó! Na minha casa, só entra fusileiro naval! Fusileiro naval! Coitado, papai! Ele pode ter se machucado! Se ele fosse fusileiro naval, não se machucava! Para dentro! Fusileiro naval! Fala abaixo que seu pai pode andar por aí! Fusileiro naval, você? É, sim! Por quê? Acho que eu não posso? Não! Não é que eu esteja duvidando, não, De Ambrósio! Mas só porque o papai falou, não era preciso que você fosse... Eu estava querendo mesmo deixar de ser sapateiro! E depois, eu não queria quebrar a tradição de sua família! Oh, De Ambrósio! Você é um cara tão gostoso, que eu vou fazer uma besteira! Puxa, Maria! Que besteira boa! Maria, vamos fazer mais besteira! De Ambrósio! Deixa de ser atrevido! É de manhã, vou trabalhar!